Eu sempre fui de resolver a minha vida, de fazer as coisas, de ter energia, de enfrentar. E aquela era uma situação que me pegava de surpresa e que eu não estava preparada. Voltei para o quarto, aí o médico já tinha falado com o meu esposo, e aí ele me disse assim, eu tenho uma notícia para ter dado. Foi preciso tirar toda a mão. E eu bati no peito dele e disse, eu não vou morrer não. Eu vou viver por nós. Quando a gente entende a velocidade e a necessidade de se descobrir cedo e saber que um dia faz diferença, a gente não entra naquela coisa de luta. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E viver aquele momento com coragem. Eu não sentia nódulo no toque, eu não sentia dor, eu não tinha nada. Foi exatamente no exame de rotina. Por isso que eu digo e bato em cima o quão é importante o exame de rotina, a prevenção. E eu tive todo o apoio da minha família, que a família é imprescindível nesse momento. Eu tive apoio de amigos, eu tive apoio da Colombo. Se tem a coragem, tem a força, mas não tenha medo de ser fraca. Às vezes é necessário. Não tenha medo de procurar, porque é bom encontrar logo. Eu costumo brincar que o desconhecido é muito pior do que o conhecido. Então o medo de algo que a gente não conhece é pior do que quando a gente vai lá e enfrenta. E aí tu pensa o seguinte, se eu fiquei, foi por uma razão. Se eu estou vencendo o câncer, eu tenho alguma coisa a realizar aqui. Inclusive o dia que eu ganhei alta, eu saí e fui direto fazer uma tatuagem. E é exatamente nesse lado aqui, escrita a palavra gratidão. Porque isso me ensinou a viver um dia de cada vez. Eu acredito na hora da virada. E o melhor que a gente pode fazer, especialmente nesse outubro rosa, é se cuidar, é se prevenir. E se for o caso, resolver a parada. Para poder ter essa nova chance de vida.